Fala aí galera, beleza? E tal aqui e bem-vindos a mais um vídeo dessa vez com um desafio aqui né, que é a batalha contra o boys, contra os boys né, não sei E é o seguinte galera, estamos aqui hoje com o Poki e o Matheus E aí galera, aqui é o Poki Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E galera, é o seguinte, esse mob aqui velho Esse aí é bonito, esse cara tá no psiquiano velho Ele é bonitão galera, cada um vai ter 35 Lucky Blocks e vamos quebrar esses 35 Lucky Blocks e ver o que vai vir E o que vem, a gente vai ter que matar esse mob aqui, eu vou ali pra mostrar pra galera o ovo A gente vai ter que matar esse mob aqui, peraí deixa eu ver o nome dele, Spau, Leonoporetti Nossa, Leonoporetti A gente vai ter que matar esse bicho aí velho O nome dele é louco hein O bicho é forte e vai ser complicado Então bora lá Bora, demorou Bora lá então, quebrar os Lucky Blocks Vão quebrar Vamo 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 Vamo, vou começar Ah, opa, já deu Nossa Vou abrir no cantinho aqui Sai da equipe mano, esse cara me seguindo aqui tá Nossa, olha que já veio velho Vê o Wither aqui mano Vê o Wither aqui velho Vê o Wither aqui velho Caraca velho Meu Deus Já comecei bem Óbvio que o item de diamante Nossa, tô com 26 diamante mano Vamo lá poção Caraca velho Ui meu Deus do céu Ai meu Deus, que isso, que isso Ai meu Deus, tem um bicho ali me matando Pô, só tá vindo um ego aqui velho Caraca mano O meu veio um ferrinho aqui Opa, diamante, diamante Nossa, peguei a Tusk, peguei a Tusk Isso, já vai ser bom As cara é um apelão Meu, só tem porcaria pra mim velho, não sei quanto a vocês Mano, tem um bicho seguindo eu aqui Vem Opa, opa Ah, não tá vindo nada de bom velho É, o trek é assim velho Mano Vamo lá Nossa velho Vamo Ai caramba Ah, agora vem Nossa, que cachorrado meu veio velho Nossa Vamo Mano, eu tô com muito diamante sério Galera, eu tirei o shader aqui porque tá complicado velho Vamo lá Tá escuro Ou, o bom ia ser se a gente conseguisse flecha né mano No, flecha é bomba matar hein Ai ia ser bom velho Vamo Ah, não, 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 não Opa, já peguei a Luke portion aqui velho Ai, morri Vamo lá Não, vamo lá Nossa, tem uns cachorros aqui Vamo morrer Eu tenho um cachorro aqui também Vamo lá Temos um carinhão pra minha cara aqui, vamo lá Morre logo meu filho Isso Mano, eu tô furto e diamante Eu tenho 30 diamantes Vocês tão bem aí então? Eu tô, mano Peguei um arco aqui Eu tenho uma tusk Ó, peguei um lookbow, velho Meu, o importante é todo mundo se unir, velho Vamos se unir que a gente tem que matar esse bicho aí Vai ser complicado Eu peguei um lookbow e lookposh também Vai ser complicado Ó, eu tenho um diamante espalhado em algum lugar do mapa Eu só não lembro onde Ah, o Bob, velho, tá de brincadeira, né? Corre do Bob Jaguatirica, obrigado, não gosto de jaguatirica Ai, puxa, sai Ô, vem, o meu lock block tá bugado aqui, velho Aí, voa É, cadê o meu diamante que tá por aí? Alguém tem carenta de ferro aí? Oi, eu tenho uma de... Eu tenho de ouro Não, não, tem que ser de ferro, senão a gente perde o bloco de diamante Vamos lá, isso Ô, caraca, que isso? Ah, velho Opa, arco, consegui arco, só falta flecha Só falta flecha Eu não tenho flecha, eu não tenho flecha Você tem flecha aí, Matheus? Eu não tenho, eu também preciso, mano Ô, funciona a poção de Unlucky nesse... Nesse... Acho que no mob não, hein Não sei Vamos lá Socorro, tô matando ele, mano Meu lock block já tá acabando Caraca, velho Eita, você tá abrindo rápido, hein? Opa, chaparra, tapar, tapar, tapar Vamos lá Nossa, peguei um arco também, mano Alguém tem madeira aí? Nossa, tem infinidade Não tem Pega na árvore Dá para pegar na árvore Um break... Nossa, eu também tenho infinidade. Nossa, eu tenho infinidade, preciso só de uma flecha, velho. Bora lá, galera, bora lá. A gente vai ganhar isso aqui. Vamos matar esse bichão aí. Nossa! Vem o Luke Villager, mano. Ah, mas não vem... Tem coisa boa? Vem aqui... Ó, veio outro, velho! Alguém tem madeira? Madeira pra fazer question table? Ah, só você pegar. Batata, não quero batata. Nossa, estourou tudo aí, velho. Já vai. Vem o mapa inteiro, mano. Vem aquela na bundinha, né? Vamo lá. Ah, pô, mais uma Luck Potion. Eu tenho duas Luck Potions, acabou a minha Luck Block. Tenho seis Luck Blocks só. Acabou, deixa eu ver se eu tenho madeira... Opa, veio uma torre aqui. Não tenho madeira, velho. Tem que pegar madeira. Achei um Luck X, velho. Que que é isso, velho? Aquele negócio de um machado de Luck que dá... Não, 9,5 de dano. Vamo... Ae... Aqui fazer uma question table. Já tenho... Deixa eu ver, eu acho que... Caraca! De tudo. Vamo... Meu Deus do céu. Parece bombinho o bagulho, né? Já estourou. Pupupupupupu. Já toma esse combo, né? Vamo lá. Deixa eu ver. Caraca, eu não pego... Cadê a question table? Aí, pô, garoto. Pô, garoto! Vamo lá, galera. Vocês não precisam de item aí, velho. Eu tô tranquilo, mano. Por enquanto, eu tô tranquilo. Eu vou só montar as coisas que... Por enquanto, aqui os Luck Blocks eu já abri. Vamo lá. Pegar as madeiras aqui. Eu preciso de calça, deixa eu ver. Boa calça. Onde é que vocês estão? Aí, eu tô por aí. Eu tenho um bloco de ouro, de diamante ali na frente. Então, é esse aí que eu falei pra vocês. Ah, tá. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Boa. Eu tenho aqui coisa. Alguém tem picareta de ferro pra não precisar eu fazer? Ferro, não. Não tenho, não. Eu tenho diamante pra fazer isso. Não, não, não. Não faz diamante, não. Eu tenho aqui ferro, eu tenho como fazer. De boa. Vamo lá. Ó, pega aqui pra você, Matheus. Uma espada de diamante. Ah, boa. Eu vou fazer uma aqui pra mim, agora. Tá com uma de ouro aqui. Isso. Boa, galera. Tentar fazer a armadura aqui. Vamo lá. Boa, cadê o diamante? Cadê o diamante? Diamante? Tá aqui, ó. Eu tenho 11 diamante aí, ó. E assim... Deixa eu ver. Não, tem um bloco ali também. Tem como a gente pegar. Cadê o bloco? Bloco... Deixa eu ver. Deve tá por aqui, ó. Aqui, achei, 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 achei. Meu! Eu consegui uma torre ali também, ó. Pega lá. Cadê? Vem, vem! Tem uma torre, olha lá. Nossa, tem dois blocos. Vamo lá. E essa zica se desse pra gente tá com a poção de... Unlock Potion. É. Tem arco aí, mano? Arco não, flecha. Eu tenho uma aqui. Eu tenho. Mas alguém tem flint? Alguém tem flint, hein? Não. Não tem. Tá, vamo lá. Pra que flint? Nossa, eu preciso de uma flecha só. Uma, velho. Caraca! Se a gente fazer a flecha, já era. O meu é infinito também. O meu também. Eu preciso de uma flecha, velho. Deixa eu ver quantos diamantes tem. Ó, quem não tá full diamante vai ficar agora. Eu tenho 30 diamantes aqui, velho. Faz um capacete e uma bota aí pra mim. 30 diamantes, eu tô full diamante. Ah, então beleza. Você precisa do que, Matheus? Capacete e uma bota. Vamo. Isso, vai pra lá! Mãe! Deixa eu limpar o índio. Toma, Matheus, a bota. Ô, por acaso alguém saiu com maçã? Vamo não. Não veio maçã, velho. Nossa, que azar. Nem maçã normal pra... Hum, hum, hum. Vamo ver. Mas eu tenho duas poções Lucky Potions aqui. Ah, beleza. Eu tenho uma aqui também. Ô, cadê o capacete? Nossa, a minha tá muito OP, velho. Nossa, mais 260 de ataque. Eu tenho uma Lucky Potions. Caraca, mais 260 de ataque? Juro pra você, mano. Ataque da Mage. Nossa! Caraca, isso é boa, mano. A minha é mais 390%. A minha é mais 390. Caraca, mano. A minha não é tão boa assim, não. Mais 60% de velocidade, mais 6 vida máximo. O meu também, 60% de speed. Ahn... Tá, eu acho que todo mundo já precisa... Você precisa de mais alguma coisa, Matheus? Capacete, né? Ahn, capacete. Vamo lá fazer aqui o capacete. Vamo todo mundo pro combate, velho. Tá aqui. Pega aí, Matheus. Deixa eu tacar as porcaria fora aqui. Aê, deixa eu ver. Ahn... Tá, não importa. Não importa. Vamo lá, tudo fora. Tô de boa aqui. Cês... Cês tem coisa boa aí? Tá de boa? Eu tenho 44 ouro, cara. Se tivesse maçã, ia dar pra fazer maçãzinha dourada, né? Eu tenho TNT também, acho que dá pra usar. Não importa. Sendo que o bicho é forte, hein, velho? Será que dá pra usar TNT ou é ruim? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fire Protection... Tá, meu, só faltou uma flecha, velho. Se eu tivesse uma flecha... Eu também preciso só de uma, mas não tem nada no mapa, velho. Porcaria, meu. Tem certeza que não tem no mapa a jogada? Não tem pena por aí, não? Provavelmente não, velho. Eu não tenho. Tá, galera. Bora lá, então? Vamo, vamo, mano. Bora? Sim. Poki, faz as honras aí de spawnar o bicho. Onde é que tá? Onde é que... Ah, tá aqui, ó. É no meio. Rebaz! Nossa, mano. Vamo lá. Vamo lá, vamo matar esse bichão aí. Cê é louco, mano. Põe... Vou spawnar ele aqui, hein. Põe um bichão aí, quero ver. Um, três, dois... Calma aí, calma, deixa eu tomar luck. Deixa eu tomar luck. Deixa eu colocar no difficulty normal aqui. Pode pôr, pode pôr, tomei a luck. Vou tomar. Nossa, velho. Eu já tomei um hit e já fiquei com dois coração, tá ligga? Caraca, é louco. Meu Deus. Caraca, velho. Vai, dá uns tabef nele, pa. Gente, acho que a gente tá ferrado. Só acho. Também acho. Vamo tentar matar, vamo tentar. Ai, meu Deus. Não tem como bater nele. Ele voou, velho. Vai fazer esse vídeo de speed vida, velho. Vamo, galera. Ó, tô dando uns hits aqui, velho. Ah, morri. Cuidado pra ninguém bater no outro. Perdi a luck, mano. Que droga. Nossa, eu dei um combo nela. Nossa, tô combando ela. Boa. Vai, vai, vai. Regaça. Ai, meu Deus. Mata, mata. Parece que ela ficou presa. Deu ruim. Peraí, eu vou tacar a luck potion nela. Vamo ver o que vai dar. Vamo ver o que vai dar. Taca, taca. Não vai tacar em mim. Vamo. Toma essa luck potion. Eu morri, não. Jogou? Não dá pra tacar a luck potion. Toma essa luck potion na bunda. Taquei. Foi? Não sei. Deu? Cacepa. Ela tá bugadona pra mim, meu. Quando morre. Vamo. Ah, ela tá ali na frente, mano. Vamo lá. Perdido aqui, mano. Vamo tomar aqui mais uma luck potion. Tem outra? Ela tá com quanto de vida? Tá com 143, mano. Nossa. É um hit, ela me mata, velho. Mas ela tá generando, generando, generando. Regenerando. Não. Tô aqui. Nossa, ela bugou aqui na madeira. Tá boa, boa, boa. Ah, ela saiu. Bugou, não. Ai. Mano, ela tá rápida pra caramba, velho. Tá, tá foda. Aqui. Aqui é o bichão aqui, ó. Ixi, sumiu. Deu lag aqui, mano. Ah, morri de novo, velho. Caraca. Cadê o Poker? O Poker? O Poker? O Poker sumiu. Voltei aqui, mano. Deu ruim, deu ruim. Você é louco. Vamos, vamos. Nossa, ela vai morrer. Ela vai morrer, Poker. Vem. Tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Você é carro na terra. Ela tá bugada pra mim, mano. Vai, vai, vai. Tá com uns lag aqui. Eu tô indo pela bundinha dela. Vai, vai, vai. Ai, caramba, morri. Mas eu amo que o sangue dela tá baixo, gente. Ah, se tivesse uma flecha, mano, ia ser da hora. Ia ser óbvio o bagulho. Nossa, tá quase, velho. Tá quase. Ela vai morrer, ela vai morrer. Caraca, tá foda. Caraca. Oh, caramba. Não, ela é complicada, velho. É difícil. Vamo. Nossa. Ai. Nossa, vamo. 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 Tá conseguindo atacar aí? Tamo, tamo, tamo. Vai, mano. Vai, vai. 78. 78. 74. Vai morrer. Vamo. Ah, de novo. Vamo que ela já tá ficando tonta, velho. Cadê? Vai, mano. Tá ficando ricaço, velho. Meu Deus. Mano, vou pescar ela. Ela voou, velho. Pesca ela. O poder tacou a parte, velho. Tacou a varinha tentando pescar. O pescador. Vou pescar ela, velho. Caraca, ela é muito forte, mano. Ela tá bucatando aqui pra mim. Vamo. Vai. Tô matando, tô matando. Ela tá bugada pra mim. Vamo matar, vamo matar. Boa. Da critical. Vai. Vai. Ah, droga. Vai, 20. 20 de vida. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. lanulоном. Cadê ela? Caraca, mano. Matou! Galera, essa batalha põe osso, mano. Essa aí foi melhor. Galera, vem cá. Vem cá, todo mundo. Meu, o ruim é que ela dá uns bugs, que ela é grandona, ela vai meio que bugando o mapa, sabe? É, tem hora que ela para e depois ela dá um teleporte. Vai agarrando no mapa, na árvore e tudo, mano. Mas, galera, basicamente isso é... Foi da hora. É louco, mano. O canal dos dois vai estar aí na descrição. E para de bater no meu cachorro! Olha os lobinhos aqui atacando. Ai, lobinho! Então, vamos lá. Cada um dá um tchau junto aí, já que tá em três vídeos, né? Ah, galera, e avisando que todo mundo tá gravando a sua visão, né, gente? Sim, vai estar na sua visão. Então, vai lá no canal de todo mundo aí na descrição, que tá todo mundo gravando, mano. Vamos lá, que o treco tá louco, velho. Então, galera, basicamente isso. Um abraço e falou! Falou! Tchau! Tchau! Tá da mãe, velho. Tchau! 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 Tchau!